Música Agora sim pra ele, Lucas Almeida Vitor Quiro, pra cima de dois Fidifoto não foi marcado Olha a chance, pode fazer o gol Na classificação, entrou na área, vai fazer GOOOOOOOL O Juventus Olha a chance de cruzar, mas ele vai matar Botou no terreno, chegou dentro da grande área A chance do xixi de bater GOOOOOOOL É do Juventus GOOOOOOOL A bola desceu e levantou da grande área Voltou novamente e fez o toque de primeira Chegou na quina da pequena área Rolou pro meio, bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Thiago, desarmado Olha a chance, boa bola do Pedro Guilherme Entrou na área, vai fazer GOOOOOOOL 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 Do Juventus Guilherme Guilherme Camisa 11 Escorregou a Tlanduinho Matense Olha a bola pra ele Falta e vai sair o primeiro cartão do jogo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.